O que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora, a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências, todas as pautas do Parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas pra você. Tô cada vez mais moderna pra você me acompanhar. Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Estado do Pantanal.